É isso aí galera, vamos curtir o seu bem, 2018 da Xamega Nenê, nossos patrocinadores aí, longa crédito sem presta, fonte dos óculos, feriador Zé Dias, patrocinando tudo, hein curte porró! Ô porração! Vejo a nete como o sol, o teu abraço quente é meu lençol, o tema que não passa sem você, o mesmo que custar, espero, que quando eu te encontrar, eu só quero, mas a vida inteira que eu te amar, onde a vida me levar eu vou, e sempre com você, amor, que eu me laço já onde for, tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você, e o resto só o tempo vai dizer. Se a Xamega é bom demais, adora louco, eu nem paro, você é especial, você viu o carnaval, com você não tá teste, nem igual. O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, eu também tô como você, Se a Xamega é bom demais, ela morre sua raiz, comendo o amar e ser feliz. Ô porração! Beijo a dente como o sol O teu abraço quente é meu lençol O tema que não passa sem você Tudo que custar, espero E quando eu te encontrar, só quero Olha a vida inteira pra eu te amar Onde a vida me levar eu vou E sempre com você, amor Que eu laço seja onde for Tudo que você sentia ao me der Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Sushi meio é bom e mais adoro amor Você é social, nossa virou carnaval E você não tá dez, tudo é igual Sushi meio é bom e mais adoro como você Eu sou uma velha do bim 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 Também sinto amor como você E o resto ao tempo vai dizer Sushi meio é bom e mais adoro amor Eu sou uma velha do bim Você é especial, nossa virou carnaval E você não tá dez, tudo é igual Eu sou uma velha do bim 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 Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração No lugar em que viveu Não vou minha paixão Eu sou uma velha do bim Eu sou uma velha do bim Segura no amor de Deus Me cuida da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor Eu sou uma paixão Eu sou uma paixão Eu sou a dor do céu Me cuida da minha vida Segura no amor de Deus Me cuida da minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Alô original divulgações Alô original divulgações Fala o que quiser falar Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de curto pela minha vida A dor de curto pela minha vida E daí O paixão desliga nada É como flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarão queimando Tá queimar salando Na mesa de mar A porta se fechando Tá soma expulsando Vem dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarão queimando Tá queimar salando Na mesa de mar A porta se fechando Tá soma expulsando Vem dizendo esqueça Ela não vai voltar Cigarão queimando Fala o que quiser falar Eu não tô nem aí A dor de curto pela minha vida E daí O paixão desliga nada É como flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarão queimando Tá queimar salando Na mesa de mar A porta se fechando Tá soma expulsando Vem dizendo esqueça Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarão queimando Tá queimar salando Na mesa de mar A porta se fechando Tá soma expulsando Vem dizendo esqueça Ela não vai voltar Música Música Hoje eu vou passar na porra O piseiro vai ser grande Hoje eu não sou a mulher Hoje eu sou a sua amante Periga de invejosas Vai comer na minha mão As safadas e culpadas O levar muita pressão Hoje eu tô na bagaceira Vou voar me divertir Eu vou tomar cerveja Aumenta o som que eu quero ouvir Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abre o cabareque Eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Hoje eu vou passar a borra O piseiro vai ser grande Hoje eu não sou uma mulher Hoje eu sou a sua amante Periga de viver joga Vai comer na minha mão As safadas e compadas Não levam muita pressão Hoje eu tô na barcacena Eu vou voar e te vestir Eu vou tomar cerveja Aumenta o som que eu quero ouvir Abro o cabaré que eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abro o cabaré que eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abro o cabaré que eu tô doida pra beber Tô doida pra beber Tô doida pra beber Abro o cabaré que eu tô doida pra beber Conta e dá pra ver que o Rocha é mega ao vivo Alô, velho, isso, galera de novo, isso é bom Ô, negócio bom! Alô, Timiais, promoções! Vem, menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Vem, menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Tô cheio de chato, teu abraço Vem me fazer feliz Tô cheio de chato, teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero sair com você, amor, amor Vem me fazer sonhar Quero sair com você, amor, amor Vem me fazer feliz Quero sair com você, amor, amor Vem me fazer sonhar Quero sair com você, amor, amor Vem, menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Vem, menina louca, vem beijar na boca Vem sentir o gosto do seu novo amor Tô cheio de chato, teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Tô cheio de chato, teu abraço Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quero sair com você, amor, amor Vem me fazer sonhar Quero sair com você, amor, amor Alô, Santos Bar Vem me fazer feliz Quando elas chegam no baile da favela Pra não ficar maluco Quero algo de ouro nela Vestido colado Ela bebe e dança Só tem um detalhe Quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas Mas não é normal Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bora, Francinha Gomes Quando elas chegam no baile da favela O patrão fica maluco Quero algo de ouro nela Vestido colado Ela bebe e dança Só tem um detalhe Quando ela desce levanta Me desculpe as invejosas Mas não é normal Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina Ela é uma boa menina Mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal, bumbum, bumbum do mal Ela é uma boa menina, mas seu bumbum é do mal Bumbum, bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Peguei uma morena, a cintura de mó, olha como ela é boa, olha como ela é boa Toda de satual, no meio do salão, uma manada nela e eu não saio mais não Bumbum, bumbum do mal, bumbum do mal Bumbum, bumbum do mal Bem que eu te avisei, mas você não me ouviu Acho que iria depois de você, mas seu coração te saiu Tentou deslaçar, mas não adiantou Acabou ligando e rodando no final da festa pra fazer amor O que sua boca falou O seu coração que faltou? E aí, você tá na barra bebendo e chorando e já foi pro banheiro Tá me ligando, tá com saudades de mim Você tá na barra bebendo e chorando e já foi pro banheiro Tá me ligando, tá com saudades de mim Você tá na barra bebendo e chorando e já foi pro banheiro Tá me ligando, tá com saudades de mim Tentou deslaçar, mas não adiantou Acabou ligando e rodando no final da festa pra fazer amor O que sua boca falou O seu coração que faltou E aí, você tá na barra bebendo e chorando e já foi pro banheiro Tá me ligando, tá com saudades de mim Tá com saudades de mim Você tá na barra bebendo e chorando e já foi pro banheiro Tá me ligando, tá com saudades de mim Tá com saudades de mim Bora balançar, bora balançar Alô, Zé do Inácio, meu parceiro Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha no sul até o chão Uma tragédia bem aconteceu Pinhas do velho, isso não sei Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha no sul até o chão Uma tragédia bem aconteceu Pinhas do velho, isso não sei Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Quebrou Olha o velho Olha o velho, Pinhas do velho Olha o velho no meio do salão Uma novinha no sul até o chão Uma tragédia bem aconteceu Pinhas do velho, isso não sei Pinhas do velho, isso não sei Pinhas do velho Olha o velho no meio do salão Uma novinha no sul até o chão Uma tragédia bem aconteceu Pinhas do velho, isso não sei Pinhas do velho, isso não sei Pinhas do velho Pinhas do velho Quebrou, Pinhas do velho Cinhaço do véio, quebrou, cinhaço do véio Tá bom, cinhaço do véio, quebrou, cinhaço do véio Tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Viu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhá Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Viu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhá Só te peço isso, o resto eu vou atrás Em frente ao espelho eu ensaiei, uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez, não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão Com o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Viu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhá Só te peço isso, o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Viu ser o gelo do seu pai Quero seu irmão como cunhá Só te peço isso, o resto eu vou atrás Viu ser o gelo do seu pai Hello, hi baby, tô te ligando pra poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as marcas e depois se enriagar Sim, depois, ah, sei lá Uma suíte pra poder relaxar Uma redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Se joga, se joga Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor, eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor, eternamente Hello, hi baby, tô te ligando pra poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as marcas e depois se enriagar Sim, depois, ah, sei lá Uma suíte pra poder relaxar Toma redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Se joga, se joga Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor, eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor, eternamente Hello, hi baby, tô te ligando pra poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as marcas e depois se enriagar Sim, depois, ah, sei lá Uma suíte pra poder relaxar Toma redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor, eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo, salite Me leve pra dançar, me chame pra namorar Bebê, levanta tudo ao vivo Alô, galera da Conceição do Zuma Rê Buritinho dos Montes, estamos chegando aí, hein Música E segunda-feira, olha só no que deu 500 a 100, 500 em frente, 0 com o meu Peguei tatuador e também a ração Que não ganhei nada de situação Mulher no ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho um monte de conta pra pagar E eu seria rica se não fosse a vaquejada Mas além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada Então não pare e penso, vou viver outra vida Mas todo final de semana tem corrida Tô nem aí, eu vou recorrer, põe Bevo cheque em banco, resta a gente vê depois Se eu não correr, se põe E tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu vou recorrer, põe Bevo cheque em banco, resta a gente vê depois Se eu não correr, se põe E tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Gostou, feliz e o guerra Um abraço, monte dos óculos Música É segunda-feira, olha só no que deu 500 a 100, 500 em frente, 0 com o meu Paguei tratador, e também a ração E não ganhei nada, que situação Mulher no ouvido, mandando eu parar Lembrando que eu tenho morte e conta pra pagar E eu seria rica se não fosse a vaquejada Mas além do cavalo, hoje eu não tenho mais nada Então eu pare e penso, vou viver outra vida Mas todo final de semana tem corrida Tô nem aí, eu vou recorrer, põe Bevo cheque em banco, resta a gente vê depois Se eu não correr, se põe E tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Tô nem aí, eu vou recorrer, põe Tempo cheque em banco, resta a gente vê depois Se eu não correr, se põe E tudo o pouco eu tinha Meu bolso era mais cheio, mas a vida era vazia Alô minha voqueira, vai de novo, só tá bom Põe um abraço Em nome da fonte dos óculos, meu patrão Felício Guerra Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro e solte que late, de fundo ela vem Sabe que é estouro, já fez pegar fogo, então joga e brilha, se joga não vem Vai ostentando toda essa riqueza, joga na boleta, joga na delicadeza Sente o movimento, vai devagar Cara novinha que é suave de brincar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Vai, deixa o mega neném ao vivo Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro e solte que late, de fundo ela vem Sabe que é estouro, já fez pega fogo, então bate e brilha, se joga também Vai ostentando toda essa beleza, joga na boleta, joga na delicadeza Faz o movimento, vai devagar Vai para a novinha que é suave de brincar Ela bate o bumbum no bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum do bumbum Quando o bumbô bater no bumbum Ela bate o bumbum do bumbô Quando o bumbô bater no bumbum Alô, a galera da Longar Créditos e Empréstimos, patrocinando tudo aí! Alô, a galera da Longar Créditos e Empréstimos, patrocinando tudo aí! Alô, a galera da Longar Créditos e Empréstimos, patrocinando tudo aí! Obrigado por demonstrar esse amor falso! Música... Abujou, acabou, pra que esconder esse falso amor? Confiei, entreguei teu coração, mas você machucou antes do meu lado! Fico aqui imaginando, mas como pode cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você! Obrigado por demonstrar esse amor falso! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você! Obrigado por demonstrar esse amor falso! Música... 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 Música...